Olá, pessoal da TV Estado Play, tudo bem? Estamos aqui para trazer uma informação que vai melhorar a vida e trazer, claro, mais qualidade de vida, principalmente aos assistidos da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande. Hoje, 1.206 pacientes esperam por cirurgias eletivas e necessitam da implantação de uma unidade hospitalar em Campo Grande. A ideia dessa boa notícia foi levada na Câmara de Vereadores desta terça-feira pelo diretor clínico, ex-vereador e ex-deputado estadual, o médico-pediatra Paulo Siuf, que está na ponta da linha para falar com a gente sobre a importância e a necessidade da implantação de um hospital pediátrico para atender a APAI. É isso, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, João Flores e a todos que nos ouvem pela Rádio TV Estado Play. É exatamente isso. Nós que estamos lá à frente de um grupo de 127 funcionários colaboradores na área da saúde, das mais variadas especialidades, entendemos que essas pessoas portadores de alguma deficiência física, mental, elas precisam dar a continuidade deste atendimento ambulatorial também hospitalar. Por isso surgiu a ideia de construirmos o primeiro hospital de APAI do Brasil. Você disse hoje lá na sessão da Câmara que os assistidos da APAI, eles fazem parte do sistema CISREG, de sistema de regulação do Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, muitos precisam de um procedimento cirúrgico que foi prejudicado por causa da pandemia. Exatamente, João Flores. A APAI, o serviço que nós prestamos, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que se chama SER APAI, atende as mais variadas doenças com deficiência. E algumas delas nós não estamos conseguindo operar aqui em Campo Grande, e isso foi atrapalhado, inclusive, pela pandemia. Mas já existia um represamento dessas cirurgias eletivas de lábio leporino, fenda palatina, prótese ocular, reanastomose de colostomia, várias cirurgias eletivas que vão trazer melhora para esse paciente com deficiência e que não estão sendo feitas. Nós temos hoje, no SISREG, que é o Sistema de Regulação de Vagas pelo SUS, e a APAI atende exclusivamente pelo SUS, ela é 100% SUS, nós temos 1.260 pessoas aguardando uma cirurgia eletiva, e muitas delas que não vão ser feitas em Campo Grande, porque não estão sendo feitas em Campo Grande. Antigamente, e você vai se recordar, nós tínhamos a FUNCRAF, que enviava os pacientes com lábio leporino, fenda palatina, para Bauru. E hoje isso não é permitido mais pelo SISREG. O SISREG só permite que se faça a regulação no seu estado, no seu município. Bom, diante disso, você vê a necessidade da implantação da unidade em caráter de emergência, até para atender todo o estado, Paulo? Com certeza, com certeza. Nós verificamos que essas pessoas já se habituaram com o tipo de tratamento oferecido lá no SeraPai. Até porque somos uma gama de profissionais, todos eles treinados para atender essas pessoas com deficiência. Então lá nós temos síndrome de Down, transtorno de espectro autista, colostomizados, problemas de órtese e prótese de membros inferiores, membros superiores, malformações congênitas. E essas pessoas, elas se encontram ali porque elas precisam. Elas não estão ali passeando, brincando. E muitas delas esperando uma cirurgia corretiva para melhorar a sua vida, a sua saúde e a sua autoestima. Então, com a inauguração de um hospital próprio para atender essas pessoas, nós vamos estar resolvendo dois problemas. O primeiro é de dar a continuidade para que essas pessoas não se sintam excluídas de uma sociedade, porque ali elas já tratam e ali elas vão continuar o tratamento, aí a nível hospitalar. E o segundo é que nós vamos diminuir essa fila tão grande de pessoas que esperam por uma cirurgia eletiva. Dessas pessoas assistidas que você disse, algumas delas, como você falou, talvez já não conseguiriam mais ter uma qualidade de vida por conta de uma cirurgia, por conta da demora na espera desse procedimento que está sendo prejudicado por conta da burocracia e também da pandemia. É verdade. Nós temos como exemplo o implante coclear. O que é que é isso? Todo recém-nascido, e isso é lei federal, estadual e municipal, ele tem que ser realizado o teste da orelhinha dentro do hospital, dentro da maternidade de onde ele nasce. Se ele tem um déficit auditivo, ele vai ser encaminhado para um otorrino, para se fazer toda a triagem auditiva, e aí se detecta. Se tem uma perda auditiva, você tem que fazer um implante coclear. Até dois anos é fantástico, a recuperação é 100%. De dois a quatro anos, você vai observar o quanto vai atingir de melhora por conta do nervo auditivo. Após quatro anos, não precisa mais fazer a cirurgia, porque não vai ter o retorno da audição. Então, isso nos preocupa muito. Eu, enquanto deputado estadual, pude observar que, por um período, faltavam as bolsas de colostomia. E tinham pacientes que eles já estavam sendo, na lista de espera, perto de fazer a reanastomose. Iam religar para que não mais precisassem usar a bolsa de colostomia. Mas as cirurgias deletivas do Estado foram paradas, e agora, com a pandemia, ficou pior. E o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, vão perder a chance de religar o seu intestino e vão usar a bolsa de colostomia pelo resto das vidas. Então, isso nos entristece, nos preocupa, e é um alerta para os homens públicos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos o empenho do governo do Estado, através do secretário Riedel, que recebeu a PAI, e que garantiu que vai fazer todo o empenho para que possa, o quanto antes, esse hospital estar em funcionamento. O prefeito Marquinhos Tradi, com o secretário municipal de saúde, o Zé Mauro, também tem feito um esforço sobrenatural. E hoje, tivemos, na Câmara Municipal de Campo Grande, com uma receptividade maravilhosa. Ali é a minha casa, ali eu comecei a minha vida pública, política, mas eles foram de uma gentileza, e a PAI só tem a agradecer, porque nós estamos tendo apoio do senador Nelsinho Tradi, a nível federal, que já conseguiu a verba federal, porque é uma tripartite. A verba federal, o Nelsinho Tradi, o senador Nelsinho Tradi, já conseguiu, para que nós pudéssemos, o quanto antes, ter esse hospital a PAI atendendo as pessoas com deficiência. O interessante desse projeto que você está levantando é o primeiro hospital da PAI no Brasil, porque a entidade tem um trabalho relevante, reconhecido, todo mundo sabe da importância que a entidade tem na sociedade para assistir as pessoas necessitadas, e não tinha um hospital referência ou algo que pudesse ajudar, Paulo? Exatamente, João Flores. A PAI, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela é pioneira em vários fatores. Eu vou citar alguns. Nós aqui fomos o primeiro ambulatório pós-Covid, 100% SUS, do Brasil. O Serapai Campo Grande foi o primeiro ambulatório pós-Covid, onde já atendemos mais de 1.200 pessoas, e nós somos uma referência hoje nacional para as 2.200 APAIs que existem pelo Brasil. O nosso Serapai é referência como pioneiro no tratamento do TEIA, Transtorno do Espectro Autista, com aquele método reconhecido mundialmente, que é o método ABBA. A APAI Campo Grande foi a primeira APAI a estabelecer esse critério de tratamento, e nós estamos hoje tendo uma melhora considerável de muitas crianças que eram consideradas problemáticas e hoje já levam uma vida normal com o tratamento feito pelo método ABBA. O nosso Serapai, para quem não conhece, e deixo aqui o convite a você, a todos aí da TV Estado Play, principalmente o meu amigo Jaime Valer, que vão conhecer, que estejam por lá, porque eu disse na Câmara Municipal, a primeira vez que eu fui lá, eu não acreditei que eu estava num órgão filantrópico, sem fins lucrativos, aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu achei que eu estava nos Estados Unidos, na Europa. É um lugar maravilhoso, as pessoas estão com sorriso o tempo inteiro, atendendo bem as pessoas que por lá passam, porque nós estamos todos treinados para atender com qualidade e com respeito ao próximo. Maravilha! Paulo, e a previsão diante de que você ouviu do Estado, do prefeito, dos vereadores, quando é que a gente pode ter a possibilidade de concretizar esse desejo, esse projeto maravilhoso? Então, nós da APAI acreditamos que se todo trâmite burocrático, que você sabe que existe e é, às vezes, demorado, mas nós acreditamos que para o ano que vem nós já vamos começar com a pedra fundamental e iniciar a construção desses três centros cirúrgicos com as enfermarias, com os apartamentos, as salas de repouso para realizarmos cirurgias ortopédicas, otorrinolaringológicas, para que possamos fazer a implantação de próteses oculares, das próteses ortopédicas, das cirurgias que vão melhorar a vida daqueles que muitas vezes são excluídos por uma sociedade injusta, mas que lá na APAI recebem o tratamento da melhor forma possível. Doutor Paulo Corrêa, diretor clínico da APAI de Campo Grande, ex-gr... Oi? Paulo Ciuf. Paulo Ciuf, diretor clínico... Você quer me colocar na assembleia de novo, né, João? Você vai voltar daqui a pouco, o trabalho tem pela frente. ex-vereador e ex-deputado estadual e também médico-pediatra, trazendo essa informação interessante, importante, principalmente para quem depende do trabalho, da assistência, das pessoas, das APAI, que é uma entidade maravilhosa, fantástica e reconhecida em todo o Brasil. Doutor Paulo, aguardamos que o senhor venha aqui, o estúdio Mora Dessa para falar conosco, tete a tete, sobre esse projeto maravilhoso aqui para a capital de Mato Grosso do Sul, sendo aí concretizado o primeiro hospital da APAI no Brasil. Grande abraço! Com certeza, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço! Abraço, doutor Paulo. Pois é, essa notícia você ficou sabendo aqui, né, na TV Estado Play, com a participação do médico-pediatra Paulo Ciuf, contando aí o início, né, a tentativa, o desejo de trazer para cá e implantar no Mato Grosso do Sul o primeiro hospital da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A gente volta em outra oportunidade com mais conteúdos na TV Estado Play. Até mais, pessoal!